Eu já pausinho da cachoeira meu patrão Eu já pausinho o braço dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Tu se viu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Tu se viu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Daquele jeito Eu já pausinho da cajuíra, meu patrão Eu já pausinho do próprio paredão Amor do bico 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 Obrigado. 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 Obrigado.